O Fernando, que trabalha aqui com a gente, estava conversando sobre essa questão, né? Que ele contou que realmente as casas, puteiro, né? Vamos falar a palavra a mais? Tem que pagar esse arrego que você está falando, que eu não conhecia como essa palavra. Porque, segundo a lei, se prostituir não é crime, mas alguém ganhar em cima disso, né? É crime. Tipo, tendo um local onde as pessoas se prostituem ou agenciar alguém, é cafetinagem que eles falam. Então, existe mesmo essa coisinha de pagar o arrego? Existe. Lá era uma coisa muito escondida, assim. Até a dona da sala ela fazia, mas ela sabia com quem ela poderia fazer. Mas as meninas também. E ela ficava com muito medo de liberar na época, por causa que poderia ter um cliente policial. E ele poderia ver e depois ele falar, olha, vai ter que ter o arrego. E ela não queria perder dinheiro, ela queria ganhar. Só ganhar. E aí, no final, eu não sei hoje em dia se ela atende com sexo. Mas, na época, tudo era meio camuflado, tanto da parte dela quanto das meninas. Então, todas transavam com os clientes que ela se sentisse à vontade, mas escondida para não acontecer essa explanação a ponto dela ter que... Mas aí não lá dentro, combinava de ir para outro lugar, é isso? Sim. É, dava. Assim, se alguém tivesse ido embora, você ficasse sozinha, dava. Mas era bem mais difícil pelo barulho, por serem divisórias, não serem quartos individuais. Ah, tá. Então, eram divisórias. Eram divisórias. Não tinha aquele quartinho, né? Aí, tipo, se tinha três meninas atendendo ao mesmo tempo, ele fazendo a massagem, por exemplo, e uma delas começasse a transar com o cliente, dava para ouvir, né? Dava, tinha que ser muito discreto. O ideal mesmo seria fora. Então, como os clientes começaram a procurar muito isso, eu acabei, assim, oito meses na massagem, eu falei, ah, eu vou transar. E te ofereciam, provavelmente, ah, um bom dinheiro a mais, ah, te pago tanto a mais. Nem tanto, assim, porque essa época de 2009, 2009, pouco, tipo, era muito, vamos dizer assim, porque não era um dinheiro que eu ganhava no emprego de vendedora, né? Então, né, nessa hora eu fiquei assustada, assim, porque era pouco, mas no final do mês era só, no final do mês era um quatro mil reais, assim. Então, era muito, tipo, quatro mil reais eu não ganhava como vendedora. Então, eu comecei a atender muita gente. As meninas na sala ficavam enciumadas porque os clientes só queriam ficar comigo. Tipo o que rolava no filme da Bruna Surfistinha que apareceu lá, né? No filme da Bruna Surfistinha, a Bruna Surfistinha também, né, trabalhou em casa de massagem. E rolava também esse, os clientes acabam tendo, tipo, uma preferida, né? E no caso era você, então. É, é porque elas atendiam às vezes chateada com o marido, aí atendiam pau da vida, aí elas tinham que ficar uma hora, elas ficavam menos tempo pra poder atender mais clientes. Então, eles viam muitas coisas assim, eles falavam, nossa, aquela menina é bonita, mas ela me engana, não quero mais voltar com ela. Aí não voltava. Aí eu fiquei com muito, muitos clientes mesmo. E todo lugar que eu fui, os clientes iam atrás. Então, eu saí dessa sala, fui pra uma outra sala em Copacabana e os clientes foram atrás, enfim. Aí, nesse tempo, me falaram pra eu ir pra uma boate. Aí eu, ai, será? Aí eu fui pra uma boate, não gostei, não gostei porque eu achei muita competição, as meninas não respeitavam os clientes das outras. A questão de drogas também, eu não curto, não sou usuária. Então, quem é, eu não tenho problema, mas eu não curto. E beber, eu não sou de beber, eu bebo muito social e olha lá. Eu nem gosto. Quando eu bebo, assim, um pouquinho a mais, tipo, três copos pra mim, eu já fico me sentindo ocupada que eu não curto mesmo. Então, eu não tinha esse perfil boate. Eu não chegava nos caras, assim, já saía dando em cima, me rebolando e dançando. Eu não era assim. Eu falava com os caras, conversava. Aí eu conversava, eu esquecia que era pra atender. E depois que eu lembrava, vai, tem que atender. Sério. Eu ficava olhando pras meninas, na época, as boates eram, 2010, eram meninas muito bonitas. Hoje em dia você não vê tantas meninas bonitas, mas eram aquelas meninas bonitonas, produzidas. Que gostavam de se cuidar fisicamente e tal. Eram um público, eram meninas diferenciadas nas boates. Então, eu olhava assim, nossa, mas aquela menina é tão linda. Aí eu também esquecia de olhar pro cliente. Eu ficava perdida. Eu ficava, sabe? Eu ficava perdida. Perdida. As colegas acabavam, tipo... Mas eles chamavam. Eles chamavam pra subir, eu falava, como? Tinha gente que chamava, falava, caraca, eu tava ali, mó tempão te chamando, tu tava distraída com o quê? Mas chamavam. Olhando a mulherada. Perdida com um pouco de cada coisa, sabe? Às vezes conversando com uma pessoa, às vezes olhando uma menina. E foi um mundo bem mais avançado do que a massagem. Mas só que aí eu falei, ai, uma vez eu chamei uma menina que ela, ai, eu quero ganhar dinheiro. Sempre tem alguém que fala isso pra você, nesse meio que você está. Vai ter sempre alguém, ai, eu perdi meu dinheiro todo, aí eu tô desesperada. Até hoje eu escuto a mesma coisa, assim, sabe? Aí teve uma menina que mandou mensagem, ai, não sei o que eu faço. Falei, cara, vem pra onde eu tô. Aí chamei ela, ela entrou, ai, o cliente iria subir com essa menina, que era um cliente que eu conhecia. Ele sempre saia com as meninas novatas da casa. Eu já tinha subido com ele quando eu entrei a primeira vez lá. Aí ela, resumo da história, ela se arrumou, iria sair com ele, coloquei ela lá, então, poxa, legal, tô indicando um cliente, gente boa pra ela subir, vai ser legal. Daí, tipo, quando ela iria subir, quando ela acabou de se arrumar, se aprontou pra sair com essa pessoa, uma outra menina deu em cima dele. Tipo, eu comecei, eu elogiei essa menina, nossa, você tá com um biquíni bonito e tal, ela começou a se achar, ai, tudo em mim fica bonito, ai, não sei o que. Eu achei a maior escrota, assim, da parte dela, e daí ela começou a dar em cima do cara, pegou o cliente da minha amiga e subiu. Aí minha amiga desceu e a gente tinha subido. Eu achei muito errado, eu falei, gente, aqui não tem um respeito, tipo, tinha um roupão, aí uma vez eu deixei só o laço, assim, do roupão, tipo, em cima de um banco que tinha no banheiro. Daí, tipo, eu fui só mexer no armário, quando fui olhar pra trás, já não tinha. Mas a faixa do roubão, eu falei, nossa, imagina se eu deixar uma carteira. Então, eu não gostei. Tipo, lá o pagamento era tudo direitinho, mas não podia dar mole. Um monte, competitivo demais. Não podia dar mole com dinheiro, tudo tinha que ficar atento. Eu falei, não, isso não é pra mim. Aí eu saí de boate e fui pra privê, sendo que privê são salas comerciais, só que ao invés de divisórias são quartos, quartos fechados. Meninas que estão ali, que o cara pode subir e escolher, ou ele pode olhar no site e escolher, ah, eu quero a fulana, deixa marcado com ela. Aí foi isso que fez eu virar a parte mais ainda, vamos dizer, o sexo mais ainda intenso, e aí que eu me descobri ninfo mesmo e eu embarquei nesse mundo. E aí, tipo, alguém falou pra você que você é ninfomaníaca ou... Não, a quantidade de pessoas era tão grande, tão grande, que se eu não fosse ninfomaníaca, eu ia ficar louca. Não ia dar conta. Eu iria ficar louca, assim, louca no sentido de falar, nossa, eu não quero nem mais ver um homem, porque era muita gente. Eram 60 clientes por semana, era sempre muita gente, porque todos queriam ficar comigo, todos. Todos, e era só uma pessoa. E você, tipo, fisicamente, você não ficava cansada? Eu, por incrível que pareça, até eu me cansar, de 2010 a 2014, eu só fui me cansar final de 2014. Eu fiquei quatro anos vivendo intensamente sexo. Passada. Porque eu era realmente muito ninfo mesmo, eu vivia do sexo. Eu descobri esse meu lado, eu queria transar com os clientes, eu queria sair do atendimento e ficar com um boyzinho que eu pegava, a gente saía junto com uma menina, a gente ia pra casa de swing, sabe? Os peguetes que não eram os que pagavam, eram os por fora. Eu vivia muito sexo, muito mesmo. E eu achava isso mó divertido, assim, fazer acontecer. Aí foi daí que eu descobri esse lado, que eu falei, nossa, eu não sabia que era assim. É descobrir. Nossa!